No Interresponde de hoje, você escolheu saber mais sobre fundos imobiliários. Esse investimento que está dando o que falar, né? Vamos lá? Os fundos imobiliários, ou os FIIs, são um tipo de investimento onde várias pessoas se juntam para investir em uma oportunidade do setor imobiliário. Cada investidor, que a gente aqui chama de cotista, tem uma pequena parcela desses empreendimentos que são chamados as cotas. Existem três tipos de fundos imobiliários. Os fundos de tijolo, os fundos de papel e os fundos de fundo. Mas o que cada um deles significa? Calma que é bem simples e eu vou te explicar. Os fundos de tijolo investem em empreendimentos físicos, como shoppings, hospitais, prédios comerciais, calpão logísticos e por aí vai. Já os fundos de papéis investem em títulos ligados ao setor imobiliário, como letras de crédito, certificados de recebíveis, letras hipotecárias e outros. Já os fundos de fundos, como o próprio nome diz, são formados por outros fundos. Tanto fundos de papel quanto fundos de tijolo. É uma opção caso você queira diversificar aí a sua carteira. Uma coisa importante é você saber que os FIIs são negociados em bolsa de valores. Ou seja, para investir você precisa acessar o nosso homebroker ao invés de ir na área de fundos de investimento, que algumas pessoas confundem. Basta você informar o código do fundo ou o ticket, como é feito em ações, e assim você vai conseguir realizar as negociações. Mas você deve estar se perguntando, né? Quais que são as vantagens de investir em um fundo imobiliário? Esse investimento pode ser uma boa opção para você ingressar no mercado imobiliário sem precisar de ter o dinheiro todo para comprar um apartamento ou uma loja, por exemplo. Com pouco mais de R$10, você já pode investir num FII. E vai poder receber um aluguel proporcional a esse valor investido. Isso de forma simples e sem a burocracia de ter que comprar um imóvel sozinho. Além disso, com os fundos imobiliários, você vai poder investir em imóveis de setores e localidades diferentes, com um valor bem menor do que seria pelo meio tradicional. E aí, já está um pouco mais entendido no assunto agora? Se precisar de alguma ajuda, pode contar com a gente aqui nos comentários. E aproveita e já se inscreve lá no canal. Clica aqui no sininho para receber as notificações, que em breve a gente vai ter outros conteúdos sobre fundos imobiliários por aqui. Não se esqueça também de acompanhar o nosso Instagram e o nosso Twitter para votar em qual será o próximo tema do Inter Responde. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho